Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje nós veremos a aula 11 de Química, a aula de Química Geral, onde vamos ver as reações inorgânicas. Antes de entrarmos nas reações inorgânicas, para contextualizar ela no nosso dia a dia, vocês por acaso sabem como que funciona o acionamento dos airbags nos veículos? Airbags são aqueles dispositivos que servem para proteger o motorista e os passageiros do veículo, caso ocorra alguma colisão, algum descuido, enfim, ocorra alguma colisão. E para evitar que os passageiros se machuquem, é acionado um balão de ar, como se fosse um balão de ar, que protege as pessoas no impacto no veículo. E como que funciona será esse acionamento? Como que funciona quando bate o carro, aciona esse infla, esse balão para proteger os passageiros? Na aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho como que funcionam esses airbags, que fazem parte aí do nosso dia a dia e quem anda de veículo. De uns anos para cá, é obrigatório que todo veículo zero sai com airbag. Então, todo veículo zero sai com essa reação inorgânica embutida. Vamos ver. As reações inorgânicas, elas são fenômenos químicos que ocorrem quando substâncias inorgânicas envolvidas, que são aquelas substâncias que nós já vimos, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, estão juntos em algum recipiente, ou seja, eu tenho mais, eu tenho uma mistura de duas substâncias ou mais e geram substâncias diferentes dos reagentes, né? Como se eu estivesse fazendo uma receita, onde os reagentes aqui simbolizados genericamente por A e B, duas substâncias, geram um produto, tá? Essas reações, elas podem gerar um produto ou mais, né? Algumas geram subprodutos. O que que são esses subprodutos? Eu gosto de dizer para os meus alunos que uma reação inorgânica, uma reação química, é como se fosse uma receita de bolo. Quando a gente faz um bolo, nós misturamos vários ingredientes diferentes, né? Farinha, ovo, em proporções exatas, a gente sabe, a gente segue uma receita, né? E a gente gera um produto de interesse, que é o bolo. Mas é impossível a gente fazer o bolo, que tem características diferentes dos reagentes, né? Por isso que é como se fosse uma reação química, sem gerar subprodutos, sem gerar outro produto além do bolo, que é o de interesse. E vocês sabem quais são esses subprodutos? Eu digo que é a louça suja, né? Não tem como a gente fazer uma receita sem ter uma louça suja. Impossível não ter uma forma, uma tigela que vai sujar para fazer o bolo. Nas reações químicas é exatamente isso. Às vezes eu formo somente o meu produto desejado e elas são classificadas baseadas nisso, na geração de um produto ou mais. Ou eu também posso formar outros subprodutos que não são tão desejados, mas eu preciso dar algum destino para esses subprodutos, porque foi gerado. Na louça a gente lava, né? Na receita a gente lava a louça. Então, nas reações também temos que organizar os nossos subprodutos. Elas acontecem a todo instante. Agora, enquanto eu converso com vocês, elas estão acontecendo, porque elas acontecem no nosso organismo, na digestão, na corrente sanguínea, nos nossos pensamentos, ocorrendo reações. Então, também acontece no motor do veículo, né? A combustão que nos movimenta de um lado para o outro, né? Que me trouxe até aqui o estúdio. Ou também na formação da chuva ácida, como nós já citamos, né? A formação da chuva ácida, que ocorre em função das poluições e acaba ocorrendo várias reações e forma a chuva ácida, que hoje é um passivo ambiental, que agride o nosso meio ambiente. Então, em todo momento está ocorrendo as reações inorgânicas. Por isso que é importante a gente entender o que são elas e as classificações. No Enem, muitas vezes, nos vestibulares, como elas são cobradas de forma a identificar as reações nessas classificações e também o balanceamento, que é uma ferramenta que a gente trabalha com reações inorgânicas, tá? Que a gente vai entender um pouquinho de balanceamento na aula de hoje e na aula de estequiometria. Então, as reações ocorrem entre os ácidos, bases, sais e óxidos, né? Entre as funções inorgânicas e elas também podem ser subdivididas segundo as substâncias que são formadas, como eu falei para você, se forma um produto, se forma mais de um produto, né? O número de reagente que é utilizado, se eu parto de um reagente ou se eu tenho dois ou mais reagentes, a presença ou não de substâncias simples e compostas. Substâncias simples são aquelas que só tem um elemento químico, né? Por exemplo, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, que é formado por dois hidrogênios, dois oxigênios, né? Ou substâncias compostas, que são aquelas que apresentam mais de um tipo de elemento químico, como H2O, nossa água, né? Que tem hidrogênio e oxigênio, HCl, que é o ácido clorítrico, que tem hidrogênio e cloro, são substâncias compostas. Então, elas podem ser divididas em reação de síntese ou adição, pode aparecer essas duas nomenclaturas, ou reações de análise ou decomposição, reações de deslocamento ou simples troca e as reações de dupla troca. Então, o que são essas reações de síntese ou adição? O nome adição a gente consegue entender um pouquinho assim lá com o que ocorre nessa reação, tá? É uma reação que parte de dois reagentes ou mais e vai formar apenas um produto, ou seja, nessa receita não forma louça suja, tá? Só vou formar ali o produto desejado, meu bolo pronto, a gente não considera louça, tá? Eu posso ter uma uma síntese total ou uma síntese parcial. A diferença delas são as substâncias que são reagentes, tá? Na síntese total, as substâncias reagentes, elas são simples, que apresentam apenas, observando aqui o exemplo, um elemento químico, né? O carbono mais o oxigênio, o gás oxigênio, tá? São substâncias simples, formando apenas um produto, nesse caso, o dióxido de carbono, o CO2, né? Já a parcial, ela pode apresentar substâncias simples e tem que apresentar também, para ser parcial, uma substância composta, que apresenta dois elementos químicos na mesma substância. Esse exemplo do HCl mais o gás, né? Do ácido clorídrico mais o gás amônia, as duas substâncias são compostas, tá? Então, ocorre uma síntese parcial. Como eu vou identificar a síntese ou a adição? Com a formação de apenas um produto. Então, se eu tenho a formação de apenas um produto, é uma reação de síntese ou uma reação de adição, tá? Pode aparecer essas duas nomenclaturas nas questões. Já a reação de análise ou decomposição, ela é o inverso da de síntese. Decomposição, a gente consegue fazer analogia a essa palavra, decompor, o que que eu vou decompor, né? Vai dividir. Se eu tô, na anterior eu estava somando, né? A adição, né? Se eu estou decompondo, tá? É uma reação em que um único reagente, então eu parto de um reagente e é aí que eu identifico a reação de decomposição, ela vai se decompor em dois ou mais produtos. É onde eu tenho a geração de subprodutos ou coprodutos, tá? Dentro dessa classificação, ela pode ser subdividida também em três, tá? Onde eu vou ter uma reação de decomposição pirólise ou eletrólise ou fotólise. A diferença dela está nesse símbolo que vai acima da seta da reação, tá? Uma pirólise é quando eu decomponho alguma substância a partir da ação do calor, quando eu aqueço uma substância para decompor ela. Então, vai esse triângulo acima da seta, tá? Aqui eu tenho uma reação bem comum, tá? Que é do carbonato de cálcio. Ela aparece em muitas das questões de vestibular e ENEM. É importante a gente olhar essa reação e conseguir identificar que forma o óxido de cálcio mais o gás de óxido de carbono. Então, quando eu aqueço esse composto, ele vai manter o sólido, né? Vai purificar esse sólido e vai sair o gasoso, o dióxido de carbono, tá? Já a eletrólise, ela funciona a decomposição a partir da eletricidade. Então, para decompor uma substância, eu preciso adicionar eletricidade, por isso, eletrólise. E o símbolo é fácil da gente identificar porque é aquele raio, aquele raio que aparece muitas vezes nas placas de perigo, né? Que ele contém eletricidade, que é para ter cuidado. Então, é o mesmo símbolo, tá? Que vai acima da seta da reação, tá? Onde eu preciso adicionar eletricidade para decompor alguma substância. Já a fotólise é a decomposição pela ação da luz. E isso a gente tem cuidado quando a gente faz alguma compra no supermercado. Se eu compro um azeite de oliva, por exemplo, eu não posso armazenar esse meu azeite sobre a luz do sol, porque ele vai oxidar, a gente usa essa palavra no dia a dia, né? Oxidar o meu azeite, vai rancificar o meu azeite. Por quê? Vai ocorrer uma decomposição pela ação da luz. Isso acontece também com suco de uva, né? Com vinho, que dê esse prejuízo pela ação da luz. Por quê? Aí tem esse símbolo em cima da seta que indica que essa reação ocorre através da ação da luz. Ela decompõe este ácido carbônico em gás hidrogênio e o monóxido de carbono. Ok? Já a reação de deslocamento ou simples troca, ela é uma reação que ocorre entre uma substância simples, então aqui está genericamente simbolizado pela letra A, e uma substância composta que está simbolizado pelo XY, onde a substância simples vai entrar no lugar de um dos elementos da substância composta e vai formar uma substância composta diferente e outra simples diferente do reagente. Então, são dois reagentes formando dois produtos que fazem essa troca entre eles, formando uma substância simples e outra composta diferente das que foi o reagente de partida. Ela é considerada uma reação de oxidação porque ela tem essa transferência de elétrons entre uma substância simples e essa que vai substituir a composta. Essa aqui tem uma observação que é importante a gente fazer, que essa troca de elementos, ela só ocorre baseado na fila de reatividade. Por quê? Para saber se ela vai ocorrer ou não, a gente deve ser capaz de entender e compreender essa fila de metais e dos ametais, porque pode ocorrer entre os metais e os ametais. Será que essa reação ocorre? Eu consigo substituir o MG pelo hidrogênio ou pelo CL? Então, eu vou olhar pela fila de reatividade o hidrogênio e o MG. Se o MG é mais reativo que o hidrogênio, eu consigo sim fazer essa troca. Ele tem força, porque ele é mais reativo que o hidrogênio, então ele tem força de substituí-lo na reação, de fazer essa simples troca. Então, ela ocorre sim, porque ele está à esquerda, na fila de reatividade, ele é mais reativo, então ele vai conseguir entrar no lugar do hidrogênio. Aí sim, formando aqui a reação, onde ele substituiu, aqui formou um composto diferente, uma substância composta diferente e uma substância simples também diferente da inicial, ocorrendo a simples troca. Já as reações de dupla troca é uma permuta entre as substâncias. Eu vou ter duas substâncias compostas, formando duas substâncias compostas diferentes dos reagentes. Então, o que vai ocorrer? O cátion da primeira substância vai substituir o cátion da segunda substância. Então, aqui é simbolizado pelo A. Aqui eu tenho o AB, a primeira substância, eu vou ter um AD. Por quê? O ânion da segunda vai substituir o ânion da primeira, formando compostos diferentes dos iniciais. Ela é uma reação de neutralização, formando... Aqui eu tenho um exemplo, um exemplo bem comum, inclusive, que é do hidróxido de sódio e do ácido clorídrico. Uma base e um ácido. Onde o cátion, que aqui é o Na, o sódio, ele vai substituir o hidrogênio, formando, então, o cloreto de sódio, nosso sal, mais a molécula da água. Por quê? A hidroxila, que é o ânion da primeira substância, vai se ligar ao hidrogênio, que é o cátion da segunda substância, e formar a molécula da água. Então, essa reação, ela é bem comum, tá? De aparecer nas questões, porque eu tenho uma base e um ácido formando um sal e a água. Voltando na química do airbag. O que a química do airbag tem a ver com isso, né? Por que o professor iniciou falando de carros que podem colidir e nos proteger com esse dispositivo, tá? Porque o princípio fundamental do acionamento do airbag são as reações químicas inorgânicas. Ocorre uma reação de decomposição térmica, que é aquela que tem o triângulo em cima da flecha, tá? A decomposição térmica ocorre porque aqui tem um, dentro da nossa direção do veículo, tem um suporte onde vai ter o azoteto de sódio, uma substância, tá? E vai ter um inflamador com um sensor de colisão. Esse sensor é acionado quando o carro atinge uma certa, em uma certa velocidade, acaba colidindo, né? Precisa ter um certo impacto, né? Apenas um arranhão no carro ali, uma batidinha não vai acionar, porque tem que ter uma certa velocidade. Vai acionar o sensor de colisão, onde vai ocorrer, vai inflamar, né? Para ter a decomposição térmica, vai ser acionado esse inflamador. Onde vai expandir o gás nitrogênio, que é um gás produto dessa reação, tá? De decomposição térmica, onde é responsável pela expansão dos airbags, dos veículos. Então, o que ocorre nos airbags é uma reação de decomposição térmica, certo? Essa figura, essa imagem, ela caiu no Enem já, tá? E é para a gente reconhecer as reações, a classificação das reações. Será que a gente consegue reconhecer essas reações? Aqui na primeira imagem, na primeira reação, eu tenho um gato mais um peixe. Então, eu tenho dois reagentes e eu tenho um gato fazendo a sua higiene depois da sua alimentação. Então, eu tenho um produto. Dois reagentes e um produto, eu tenho uma reação de adição, né? Ou síntese. Aí aparece ali o gatinho bem alimentado. Na segunda, eu tenho um coelho, eu não sei se vocês conseguem identificá-la muito bem, mas tem um coelho segurando um bife. Mais um cachorro segurando uma cenoura, mordendo uma cenoura. O que não combina muito, né? Fazendo uma dupla troca, eu vou ter o coelhinho com a sua cenoura, seu alimento preferido, e o cachorrinho com o bife, também um dos seus alimentos preferidos. Ou seja, eles permutaram, né? Como se a gente trocasse nosso lanche. Tendo uma dupla troca. Na terceira, eu tenho apenas um ovo. Um ovo se quebrando. Ou seja, eu tenho um reagente. Qual reação tem apenas um reagente e forma dois produtos? A casca do ovo mais o pintinho que nasceu. Eu tenho uma reação de decomposição. E na última, na quarta e última, eu tenho um cachorro com um osso seco, um ossinho já, mais um bife bem suculento. Qual que o cachorro vai preferir? Ficar mastigando um osso seco ou trocar pela carne? Ele vai fazer uma simples troca, porque eu vou ter uma substância simples diferente da dos reagentes. Eu vou ficar com um osso de substância simples e o composto vai ser o cachorro comendo o bife. Então, é uma reação de simples troca. É uma imagem, uma ilustração que já caiu em provas para a gente conseguir identificar essa classificação de uma forma, de um contexto diferente do que elementos químicos, do que substâncias químicas. Então, uma questão do Enem. Ela é uma questão que, inclusive, eu já apliquei com os meus alunos. Eu digo que ela parece ser bem complexa, porque aparecem duas reações. Então, precisa identificar as reações e tudo mais. Mas, no fim, gente, ela é de balanceamento. Balanceamento de reações é uma ferramenta que a gente utiliza para conseguir fazer toda a relação molar, entender as reações químicas. Então, vamos entender um pouquinho o que pede, o que é solicitado nessa questão. Os calcários são materiais compostos por carbonato de cálcio que podem atuar como solventes do dióxido de enxofre, o SO₂, um importante poluente atmosférico. As reações envolvidas no processo são a ativação do calcário por meio da calcinação e a fixação de SO₂, com a formação de um sal de cálcio, como ilustrado pelas equações químicas simplificadas. Aqui aparece a primeira reação que eu falei para vocês, do carbonato de cálcio, que apareceu no nosso exemplo lá de decomposição térmica. Aqui tem acima da flecha esse calor, então é fácil de identificar que é uma decomposição, porque está sinalizando que teve uma adição de um fator externo do calor para ocorrer. Então, eu parto de um reagente, o que também é uma das formas da gente identificar a decomposição, e obtenho dois produtos. E na segunda reação simplificada, eu tenho três reagentes e a formação de um produto. Então, eu não preciso identificar. Por que o que está pedindo? Considerando-se as reações envolvidas nesse processo de desulfurização, a fórmula química do sal de cálcio corresponde a, e aí pede qual composto é formado. Mas, professora, como que você vê qual composto é formado? Gente, fazendo balanceamento. Porque nas reações, todos os elementos químicos que eu tenho do lado dos reagentes, todos, eu preciso que eles estejam no lado dos produtos. Porque a gente está falando de uma reação num sistema fechado. Não vou ter perda, não vou perder no meio do caminho nenhum elemento, e eu não posso adquirir no meio do caminho nenhum elemento. Eu não vou criar nenhum novo elemento, eu vou criar substâncias diferentes. Então, eu preciso que todos esses elementos, os elementos aqui, estejam presentes no produto. Está dizendo que formar apenas um sal de cálcio é um produto. Então, qual produto seria? Vamos fazer a conta juntos dos elementos. Aqui está dizendo que eu tenho um... Vamos ver primeiro quais elementos estão presentes e depois a gente conta. É bem simples, é só contar. Então, eu tenho o CA. Eu tenho o oxigênio, não precisa saber o nome dos elementos, eu só preciso identificar qual elemento eu estou... O que é um elemento, o CA é um elemento, o O é outro elemento e o S é outro. Então, eu preciso entender a simbologia dos elementos químicos. Se nós contarmos, eu tenho um cálcio. Vou lá para o S para facilitar as contas. Eu tenho um S e o oxigênio. Voltando aqui para a imagem, eu tenho um neste primeiro composto, mais dois no segundo composto. E aqui aparece um meio e um dois. Professor de matemática, cadê os professores de matemática? Se eu tenho um meio no coeficiente aqui na frente e um dois aqui, eu multiplico. O coeficiente da frente multiplica o pequenininho, o índice. Então, meio vezes dois, um. Então, eu vou ter um oxigênio do primeiro, mais dois do segundo, mais um do terceiro reagente. Somando quatro oxigênios. O que eu vou formar? Eu vou formar o C-A-S-O-4. É isso que vai formar. Muito simples de resolver essa questão. Ela parece ser de reações inorgânicas, porque ela apresenta reações inorgânicas, mas, na verdade, tem que utilizar a ferramenta de balanceamento das reações. Aí, sendo a alternativa B a resposta correta. Por hoje era isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender, inclusive, como que funcionam nossos airbags, né? Dos nossos veículos aí que a gente anda todos os dias. E muito obrigada. Partiu passar.